Detido por corrupção, o presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Carlos Arthur Nuzman, foi detido por alegada participação na compra de votos com vista à eleição do Rio de Janeiro para a sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Nuzman foi interpelado em casa, no Leblon, no âmbito da operação Unfair Play, ramificação da Lava Jato. Em setembro, as autoridades judiciais tinham pedido o arresto de mil milhões de reais, o equivalente a 270 milhões de euros do património de Nuzman e do sócio Arthur César Soares de Menezes Filho, no âmbito do mesmo caso. De acordo com os investigadores, Nuzman, de 75 anos, integrou um esquema internacional bastante sofisticado, o que levou as autoridades brasileiras a pedirem a cooperação de outros países, como a França, os Estados Unidos, Inglaterra e Antigua e Barbuda.